Vida, demora não vida, pega o Guanabara e vem Fá com saudade do beijo gostoso, sentir o seu corpo no meio Namora a distância, dá muita saudade Se tu me ama, mudar de cidade, provar que me ama Arruma a mala e vem-se embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vida, não demora não Alô, Jujuba Alôzinho, coreano Puxa do cavaco, o alagoando estourado Namora com saudade do beijo gostoso, sentir o seu corpo no meio Namora a distância, dá muita saudade Sinto me ama, mudar de cidade, provar que me ama Arruma a mala e vem Arruma a mala e vem-se embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Vem, vem Vem, vem, Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Eu disse, pega o Guanabara e vem Vou cuidar de mim Que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem 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 Pega o Guanabara e vem